E fala aí pessoal que é com o canal esportivado, tudo bom com vocês? Estamos aqui nas concessionárias do grupo Stellantis, né? Aqui, Jelta, Fiat, Citroën, Jota France, e aqui a Riviera, se não me engano, a Peugeot. Junto com o aglomerado de concessionárias dessa marca Stellantis, estamos aqui também com alguns veículos da Chery, já gravamos alguns aqui, né? Já gravamos, se não me engano, o TIGO 5X, o 3X, o TIGO 2, e continuando com os veículos da Chery, agora uma marca praticamente 100% elétrica, né? Estamos aqui com o veículo da marca, o de entrada, né? Dos veículos elétricos, o iCar. Ele só não é o veículo mais barato do Brasil, por causa do Renault Quido. É isso aí, ele é R$3.000 mais caro que um Renault Quid elétrico. Já tem o Quid elétrico aqui há muito tempo, só que a gente não fez um vídeo detalhado dele ainda. Mas logo após a gente fazer isso aqui, iremos fazer o vídeo do Quid elétrico, beleza? Então, aproveitando, se você é novo aqui no canal, está chegando agora, buscando saber mais sobre carros elétricos, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para nos ajudar a trazer mais vídeos para você. Deixa eu botar só aqui a proteçãozinha do estabelecedor e agora sim. Bom, como falamos, esse aqui não é o carro mais barato do Brasil, elétrico, mas ele recebeu por R$149.990,00. R$3.000 a mais do que um Renault Quid elétrico. Uma das diferenças que podemos dizer do projeto do iCar é que ele nasceu como um carro elétrico. Ele pode ter, tipo assim, desculpa, eu estava mostrando um pouquinho aí, mas ele nasceu para ser um carro elétrico. A diferença do Quid, que é uma adaptação do carro combustão. Claro, claro. Vai ser passagem aqui do... Pessoal, né? Não, não. Não, não. Vou passar aqui um pouquinho mais pessoal daqui para poder ver se a gente pega um ângulo diferente. O iCar, mesmo tendo a base, que muita gente vai dizendo visualmente, do 1J2, né? O antigo... É, já que não é exatamente a mesma máquina, mas enfim, ele lembra para mim bastante o 1J2. Ele nasceu 100% elétrico. Então, ele vai ter algumas particularidades que ajudam no projeto, né? Por exemplo, várias partes do carro, não só o de lado em si. Isso é plástico. Para aliviar peso, né? Aí, lá. Aqui já é... Já é vataria mesmo. Aqui, ó. É plástico, plástico. Essa parte aqui também. Plástico. Tipo assim, são várias partes da carroceria que aliviam o peso do carro. Não que ele seja mais leve que um quiz, mas ele... É até leve para o... Por causa das baterias, né? Então... Começando aqui pela frente. Temos um farol com... Projetor. Farol único, né? Mas a seta está bem aqui do lado. Temos aqui embaixo uma assinaturazinha em médio. E farol de neblino. Como vocês podem ver, aqui é um pouquinho aberta por causa do ar-condicionado, né? Mas o carro em si não precisa de uma abertura de ar. Passando aqui para o lado, né? Nós temos ele como se fosse um pequeno off-roadzinho, né? Todo esse... Esses arcos aqui em volta do... Da parte de... O parque do carro. Lançamento da Fiat, galera, junto com o Pulse Abarth para o Abarth. Eita, barulhento, cara. Poxa. Estamos aqui com... Com a 2G, galera. Aro 15. Medida 165. É 16565. Aro 15. É uma medida bem diferente. É 16565. Enfim, né? E detalhe aqui na parte interna, ó. Tá. É meio que um carpetezinho. Para poder proteger justamente esse barulho. Mas deve sujar para a facilidade. Aqui a gente pode precisar que é um... Um assetinho, mas não. É só um detalhezinho cromado. Que acerta. Portas... Somente duas, né? Um modelo de duas portas. Só que as portas são bem grandes. Temos um rackzinho de teto aqui. Aparentemente funcional. Rodas de giga leve. Na verdade, eu já falei das rodas de giga leve. Mas o freio, eu disse que aqui na traseira tá pra frente. Legal. Aqui pode lembrar um carro a combustão, mas não. Geralmente nos carros elétricos fica lá na frente. Mas aqui manteve um borcalzinho como se fosse um carro a combustão. E aqui atrás... O visual do pequeno. Cara, eu fiquei muito... Mas, assim... Me agradou muito aos olhos o iCar. Mais do que por fotos. Porque... Geralmente, se fosse antigamente, as montadoras iam botar isso aqui tudo como um anterno. Graças a Deus que foi só isso aqui. Um cimbozinho iCar. Aqui caiu a Sherry com a folhinha aqui. A câmera zona de ré. Deixa eu mostrar pra vocês. Sensou estacionamento, só temos... Dois pontos. E essa peça de plástico é como se fosse um pequeno extrator, né? Pequenada, né? Tipo... E a ruizinha de ré também aqui atrás. Legal. E é duas cores, né? Teto... A parte de cima com os arcos em preto. O resto da corzinha em branco. Combinação de cores bem legal. Só que interessante... É que o teto não é somente pintado em preto. Vocês vão ver isso lá dentro. Não temos limpador. Minha lavadora aqui atrás, infelizmente. Mas temos como se fosse um pequeno aerofólio aqui. Bem legal. Começando aqui as diferenças... De acabamento e textura, né? A gente tá vendo um carro de 150 mil reais, praticamente. Mas olha só. Temos um couro azul aqui. Bonitinho. Muito bem que não é couro, couro, couro. Mas é um couro sintéticozinho bacana. Tapetinho daqui. Acabamento em black piano aqui na porta. Passa de chefe cromadinho. Porta mapas aqui bacana. Bancos dianteiros elétricos. E isso aí, bancos. Porque os dois bancos são elétricos. Motorista e passageiro. Olha só. Saídinhas de A que muita gente bota em up, né? Aquelas saídinhas do Audi. A1, se não me engano. Ou A3. Mas aqui no Jack iCar. No Cherry iCar é de série. Retroviso elétrico. Igual a todos os retrovisores. Logo aí embaixo os pedais. Logo aqui embaixo também a gente tá vendo aqui um... Um belíssimo porta-objetos. Embaixo aqui do... Do console. Tá aqui embaixo. Temos uma tomadinha dos volts. Duas tomadinhas USB ali pra... Pra carregamento. Iluminação. E esse caramba. Vamos entrar. Vamos ver como é que é. Sentar nesse carro. Só um pouquinho quente. Só um pouquinho quente. Porque tava no sol. Mas beleza. Olha só. Vamos dar aqui a visão da cor pra vocês. E é isso aí. Cara, o iCar aqui... Não sinto falta de espaço. Pra duas pessoas aqui tá maravilhoso. Vou botar o banco um pouquinho pra frente só. Que é pra poder depois fazer a medição ali do... Do espaço do banco trazido. Porque a gente vai entrar lá sim. Mas temos aqui um volantezinho com couro bem bacana. Dois tons, né? Azul e preto. Costurazinha branca. Multifuncional aqui. Todos os controles aqui. Beleza. Temos até um botãozinho aqui pro ar-condicionado. Legal. A gente bota aqui o... Farais automáticos. Temos aqui o que é... Não vai ter um empadão automático. Infelizmente. Temos aqui a imagem de altura. Somente de altura. Mas já é alguma coisa. Bom. Retrovisor aqui não é fotocrômico. Aqui só o sensor realmente da iluminação. Mas olha só. A impressão que esse painel dá, cara. Tipo assim. Meu capacete tá ali embaixo porque eu queria ver como é que era realmente a questão de... Espaço, né? Mas olha só a impressão do painel desse carro. Isso aqui a Fiat colocou na torre pra poder justamente subir a impressão de... Nossa, olha só. A multimídia Tesla tá na Fiat e também tá aqui no IK. A multimídia só na posição diferente, né? Mas que hoje em dia tá fazendo um sucesso, pois... Dizem que parece com a da Tesla, né? Bem bacana. A gente tá botando a gente partida aqui do lado. A ar-condicionado não parece automático porque eu não tô vendo nenhum botão automático, né? Temos aqui modos, acho que do câmbio. E a reciculação aqui junto. Mas ar-condicionado bonitinho. Bonitinho, só que analógico. Temos uma... Um acabamento aqui... Soft touch, olha só. Um couro aqui em cima. Texturas aqui diferentes aqui no meio. Um azul. Iluminação aqui. Opa! A gente tá ficando preso, tá bom. Pode fechar, tá? Iluminação aqui. Iluminação aqui... Olha só, vai ser aquelas iluminaçõezinhas aqui de estilo da Citroën. Espelhinho aqui pra todo mundo. PQP's. Olha só. Mostrando aqui o console um pouco, antes que eu fique sem ar. Temos aqui um belo porta-objetos aqui na frente, com um tapetinho. Mesmo aí não estando tão alinhado assim. Mas tem. Um belíssimo... Quase uma tigela de sopa aqui, de porta-copas. Você pode botar aqueles refil de fast-forward aqui, que ia caber tranquilo. Aqui abaixo, seletor de... Não digo de macho, né? Porque o carro elétrico não tem macho. Mas é seletor de neutro. Ou vai pra frente ou vai pra trás. Logo aqui abaixo, temos freio de estacionamento eletrônico. Corolla Cross, olha só. E o maior botão de triângulo que eu já vi. Proporcional ao carro, logicamente. Vamos mudar aqui a mão do celular. Para mostrar. Vou continuar mostrando aqui. Pera lá. Carregador de sal por indução. Bem grande. E olha aqui atrás. Temos aqui um encosto de braço. Só que a gente não vai poder colocar. Porque o banco tá todo muito plástico. Mas olha só os bancos, cara. Bancos com a saída aqui. Bancos bem, tipo, com as fiagens, caramba. A Jack, a Sherry. Eu tô insistindo em chamar de Jack por causa de Jack. Mas a Sherry caprichou nesses bancos aqui também. E assim, mesmo não tendo porta-luvas. Mesmo não tendo um acondicionado digital assim, né? Você vê que o cuidado do carro é pra realmente passar, mais ou menos, né? Nem que seja passar a impressão de um carro desse valor. Tipo assim, o Kwid é 3 mil abaixo desse aqui. Mas ainda é um Kwid por dentro. Não teve a mudança do voo antes. Só o desenho do voo antes. O painel é basicamente o mesmo das outras ações também. O servidor de marchas tira o lugar do câmbio. Mas tipo assim, é um Kwid. Aqui não. Você consegue ver que a chave se esforçou pra poder dar uma impressão de um carro que vale esse preço, né? O painel aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque eu estou sem a chave, né? Deixa eu colocar aqui a chave intergenção detectada, beleza? Vamos mostrar então aqui o banco de trás. A visão pra vocês. A porta abre bastante. E pra adentrar o banco de trás, eu acho que é só daqui a lado do passageiro mesmo, né? Então vamos pra lá. É engraçado, é recheado do capô, gente. Por favor, veja nas interwebs, é que eu não vou fazer isso pra poder não... Porque eu não sei colocar sozinho, mas... Esse aqui não é o Kiko, porque abre normalmente. Ele pode ser retirado mesmo. É bem legal. Vou tirar aqui meu capacete desse lugar aqui, né? Vou continuar mostrando aqui pra vocês como é que é esse console. Bem fundo, bem amplo. Dá pra botar bastante coisa aqui. O porta-ovos aqui não tem tanto, né? Como a gente tinha visto. Aqui o aviso aqui de garrafa, sim. Copos, não. O acabamento da porta aqui é bem legal. Bem legal mesmo. E aqui, passageiros só entram pelo lado direito do carro, né? Então, vamos lá. Temos aqui dois botões. Um pra baixar o encosto, normal, e um pra levantar. Quando você aperta o banco todo, se movimenta pra abrir espaço pra você entrar. E vamos ver se é confortável pra entrar nesse bicho aqui ou não. Mas antes de entrar, é por isso que o teto lá fora é totalmente preto. Vamos abrir aqui. Vou mostrar como é que é. Olha só a lua que tá aqui em Parnaíba. Pois é. O carro com o teto panorâmico aqui tem que ser assim. Na lua. Mas esse teto é gigantesco. A gente vai deixar ele aqui pra poder ver como é que é a iluminação mesmo por dentro. É um carro pra quatro pessoas, beleza? Vamos testar aqui como é que é entrar. Desse gato. Beleza? Vou botar aqui. O banco tá voltando. Vamos ver se ele vai ficar na posição boa pra mim. E ficou. Tipo, você vir na frente, vai uma pessoa pequenininha. Mas aqui, me cabe perfeitamente. Só que o encosto aqui do banco, deixa eu ver se ele sobe. Sobe. Vamos ver se fica melhor aqui. Como é que a gente tá aqui por causa do teto solar? Tá mais ou menos. Não é um lugar adequado pra uma pessoa do meu tamanho. A janelinha aqui é meio pequenininha. O cinto não tem regulagem de altura. Não tem um apoio de braço. Você fica com o braço jogado aqui. Mas tem um porta-objetos. Vou deixar aqui pra vocês. Tem um porta-objetos aqui. Mas nenhum acaba pra botar no nosso braço. Nosso braço fica lá embaixo. Tipo assim, se a gente botar o braço lá atrás, onde o porta-más quase vai, dá ok. Mas aí você tá com o braço muito deslocado pra trás em relação ao seu ombro. Aqui temos um porta-objetos único. E aqui nós temos dois porta-copos. Não entendi a lógica, mas tudo bem. Temos, ó, dois porta-revistos aqui. Mesmo que quase ninguém vai usar. Essa aqui é a visão do carro aqui pra vocês. Teto solar com abertura aqui, né? Por duas persianazinhas. A água fica um pouquinho mais frio aqui. Mas é, vamos simbora aqui. Realmente esse carro é pra um dois mais dois. Justamente. Pendo aqui um pouquinho mais de trás aqui como é que é o console. Bem baixinho. Esse botão aqui, se eu não me engano, é o botão daqueles de pau aí da Ford. Vou botar aqui pra vocês. Não parece aquele botão da coisa forte, cara? Foca. Me lembrou bastante. Mas é isso aí. Bem, vamos mostrar então o porta-malas. Pra entrar e sair, cara, não é tão difícil que eu tenho mais do meio. Só que realmente para crianças é mais adequado. Porta-malas, então. Temos aqui também um incrível porta-malas. Tampasinha também de plástico, ó. Temos aqui um incrível em 100 litros pra você gastar como você quiser. Mas olha só o cuidado, ó. Tudo de plástico aqui em volta. É, tudo bem. A tampa é de páscoa em si. Mas aqui, ó. Carpetinho aqui. Nós temos uma bolsinha aqui que provavelmente é para o kit repado do carro. Porque já que o carro não tem estepe, né? Já que aqui fica o acho tomadinho pra você carregar o carro. Realmente fica um pouco difícil de você ter um step 14 ou 15 aqui. Porém, a praticidade do Icar, né? É, vou fazer isso aqui. Pô, quem não sabe... É, tem que o banco estar um pouco mais pra frente, mas este aqui fica plano e fica com 380 litros pra você gastar com duas pessoas. Duas pessoas na frente, tá? 380 litros aqui atrás. Se a gente parar pra pensar, tipo assim, um Nobe, por exemplo, tá bem aqui do lado. Ele tem 220 litros de porta-maro, certo? Um espaço atrás um pouquinho maior. Pouca coisa. O acabamento infinitamente pior, o equipamento também muito pior. Mas, se fosse pra duas pessoas dividirem com os dois carros, ela ia ficar bem também aqui. Temos uma autonomia nesse motor elétrico de 61 caval, se não me engano. Vou até conferir aqui pra ver os dados especificamente. Ele tem 282 km de autonomia máxima. Deixa eu botar aqui o carro pra vocês verem ali inteirinho. Vamos ver aqui. falando de autonomia, rapaz. Temos 61 cavalos, 15.3 kg de força-metre de torque desse motorzinho aqui, 1.0. Temos autonomia de até 282 km com a bateria carregada. Vamos as especificações aqui que a gente não falou dele ainda. Ele tem 3,20 m de comprimento, 2,15 m de entre-eixos. Ele pesa 995 kg contra 997 do quid. Nossa, 2 kg mais leve que um quid. Beleza. A Multimedia tem 10.25 polegadas. O antiraguarda de altura, duas entradas USB. Eu já falei de porta-mais também. Os modos de condução são Eco, Normal e Sport. Dupe e Bag frontal, controle de extensão e estabilidade, monitor de pressão e temperatura dos pneus. Auto-holding, sensor de estacionamento, câmera de ré. Ele possui até 7 níveis de regeneração de energia com ou frenagens ou tirando o pé do acelerador. Basicamente, é isso que nós temos para falar do pequeno iCar da Cherry. Em breve, iremos fazer um vídeo do quiz para poder ver sobre esses dois carros de entrada elétricos aqui de Parnaíba. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Vocês já teriam o carro elétrico em casa? Concordo com o César lá do Auto Esporte que disse que essa é a quarta vez que estamos tentando o carro elétrico e pode ser que não dê certo de novo. Vocês teriam um carro que vocês conseguem carregar na tomada de casa? E aí? Pequenos ônibus passando aqui a uma hora dessa aqui para o pessoal viajando para fora da cidade. Deixe aí no comentário, galera. Muito obrigado por acompanhar aqui o canal Esportivado. Valeu e falou! E aí? E aí? E aí? E aí?